Oi gente, tudo bem? Como vocês sabem, estamos em uma aventura que vamos ver quase o mundo inteiro, mas vamos começar com Nepal. Eu já fui para Nepal, mas vamos como família em setembro, mas a Eleni queria que eu falasse sobre minhas primeiras experiências em Nepal. E aí, eu aqui atrás das câmeras. Então, vamos fazer a entrevista, né amor? É, porque eu queria que ele falasse a primeira impressão que você teve de Nepal. E daí quando eu for com você, eu falo a primeira impressão que eu tenho também. Ótimo. Então, a primeira coisa são as pessoas que você olha no avião. Claro que tem os nepali, que são as pessoas do país Nepal, mas tem um monte de turista. E o tipo de turista que vai para Nepal é um tipo específico, porque tem pessoas que gostam de fazer acampamento, caminar na montanha. Então, tem muitas pessoas desse tipo que são meio hippie. E eu acho que são mais aventureiros, porque Nepal não é como a Europa ou um lugar assim que todo mundo gosta de ir lá, é muito fácil, mas é um pouco fora do normal, um pouco fora do... é fora do comum, né? Então, eu vi alguns brasileiros que estavam atrás de mim. Quando você chega no aeroporto, a verdade é que o aeroporto em Kathmandu é muito simples. É pequeno e você tem que comprar uma visa. Então, você faz fila em vários lugares. Você precisa escrever, você precisa tirar uma foto, pagar um dinheiro. E aí, eu peguei minhas malas, porque a gente vai morar lá, eu estava com três malas. Normalmente, quando eu viajo de trabalho, eu quero o mínimo. Então, eu fui uns dez dias com três malas, só eu. Mas a maioria das coisas da família. Então, eu estava passando lá e a moça perguntou, o que você tem nas malas? Eu falei, ah, tem várias coisas, fralda, pomada, essas coisas. E ela falou, eu quero ver. Então, ela me pediu para abrir tudo. Abri, ela estava confusa vendo, mas por que esse cara está com todas essas coisas? Mas ela me deixou passar e você sai do aeroporto e você tem uma fila de pessoas esperando. Típico de diferentes aeroportos. Aí, eu vi os meus amigos que me pegaram. E nós fomos para a área onde a gente vai morar, que se chama Baisa Party. Baisa Party é uma área fora do centro da cidade e você tem que subir uma, uma, não é uma montanha, é mais, mais corto do que uma montanha. Então, é bem gostoso lá. Mas, a gente estava passando pela cidade e a verdade é que parece como qualquer outro país que é um pouco pobre. Nepal é bem pobre e você pode ver pela situação, né? Tem muito, é muito movimentado na rua. Eu acho que nos países mais desenvolvidos tem menos movimento na rua. Nos países menos desenvolvidos tem muito mais movimento na rua. A verdade é que eu gosto disso. Você tem cachorro, você tem vaca no meio da rua, tem muito moto. A arquitetura, a maioria é feita de semento. Não é muito bonito. A arquitetura, como normal, né? A arquitetura velha é muito linda. Então, a gente passou pela cidade e vendo lixo, lixo do lado do chão. O povo entrando é uma, como o pastor fala, uma vuca-vuca. Então, eles me perguntaram se eu queria comer. Eu falei, eu posso comer. Então, a gente foi um lugar bem típico. A minha primeira noite. Então, eu comi tudo, o cara estava comendo com as mãos. Eu fiz, eu comi com as mãos também. Mas as pessoas já se acostumaram a comer com garfo e essas coisas também. Mas o típico, típico é para comer com as mãos. A gente comeu muita comida gostosa. Venho com prato com diferentes tipos de comida. O povo falou o que eu deveria comer, o que eu não deveria comer. Então, a gente comeu. E você tem que ter cuidado com a água. Especialmente para nós, né? Que não estamos acostumados. Eles tomam água, não tem problema. A coisa é que eles lavam os copos e tudo na água, né? Que é normal. Só que se não deixa secar tudo, isso pode fazer mal para as pessoas que não estão acostumadas. Para eles, não tem problema. Então, você tem que ter um pouco de cuidado. Mas graças a Deus, nada aconteceu. Nós chegamos no guest house, onde nós ficamos. E eu acho que é onde nós vamos ficar com a família. E a casa onde vamos ficar é bem perto do escritório. O bonito do escritório é que tem um teto onde todo mundo vai para almoço. E você pode subir lá, pode ver todas as montanhas ao rededor. Porque está cheio de montanhas. Mas eles falam que são hills, né? Porque para eles, eles têm um monte de Everest. Então, comparado, é bem baixinho. Mas o povo é reservado. Eles são baixinhos. Menor que eu? Não. Do meu tamanho? Mas comparado comigo, né? E a verdade é que eu acho que muitas pessoas que vão lá, vai ver que é bem pobre. Mas você tem que ver, além disso, porque tem muitas surpresas. Você vai... A gente foi a algumas ruínas. E, nossa, foi muito lindo. E o jeito que... Artistas... Eles têm terremoto. E como cada 100 anos tem um terremoto forte. O terremoto, eu acho que faz uns cinco... Ah, não. Três, quatro anos que aconteceu. Então, os artistas que cuidam dessas ruínas, eles estão ensinando uma geração para o outro. Então, quando acontece, eles usam as mesmas técnicas daquela época. Então, está passado para uma geração para o outro. É como o tempo para artista, para fazer o seu trabalho. É muito lindo. Ah, mas a comida é gostosa, mas eu fiquei doente. Então, a verdade é que a gente... Toda a família vai ficar doente. Não. Já. Amor, vai. Ok. Espero que não. Mas todo o povo, os americanos que estão morando lá, que vêm aqui nos Estados Unidos, eles ficam doentes daqui. Porque a bactéria, que é normal em qualquer ambiente, é totalmente diferente para eles. Então, é normal. É normal para passar a mão. Mas a gente foi... Nós subimos uma montanha para ver todo o vale. Foi muito lindo. A verdade é que tem um pouco de poluição no ar. Não dá para ver muito, mas é lindo. Nossa, está cheio de tesouros que tem que achar. Mas a verdade é que vai ser... Eu acho que vai ser um pouco difícil para nós. Porque não é como... Você vai no supermercado, você compra o frango no pacote, todo bonitinho. Você tem que ir ao... O cara que tem um monte de galinha, que corta tudo. Ele é como o cara de galinha. Não tem galinha no supermercado? Ah, não sei. Eles falaram que vão para o cara que é o cara de galinha. Então a gente não vai comer frango, né? Vamos, claro que vamos. Não vamos, porque... É. Quem que vai lá comprar, amor? Ah, eu vou. É super fácil. Eu levo o Sofia. Vamos ver. Quem vai limpar? Não, ele limpa tudo. Ah, só que... É fresco, né amor? É fresco, é fresco mesmo. Não tem como ser mais fresco do que isso. E de noite, eles têm muitos cachorros, né? Durante o dia eles só ficam deitados, não tem problema. Mas de noite, como depois das 10 da noite, eles começaram a fazer grupos de cachorros. Você pode ouvir eles às vezes. Tem que ter um pouco de cuidado com os cachorros. de noite, de madrugada. Mas durante o dia tá tudo bem. Claro que vai ser mais difícil do que estar nos Estados Unidos, estar na Europa. Mas eu acho que vai ser uma situação muito boa, uma coisa muito boa para a nossa família. Mas espero que vamos poder passar esse período difícil no começo, né? Mas vamos conseguir, amor. Ah, amei. É. Espero. Tudo vai ser diferente. No geral, você gostou? Gostei. Só não gostei de passar mal, que foi... Eu vomitei uma vez. Isso nunca é divertido. O que você gostou mais? Eu amei de subir a montanha, porque tem um resort em cima e a gente comeu muito gostoso e você tem essa vista impressionante. E nas ruínas? As ruínas, na verdade, é que são muito interessantes porque é uma cidade muito antiga e em qualquer outro lugar você vai e não tem ninguém nas ruínas. Mas o povo mora nas ruínas. Que é muito... eles falam que é um museu vivo. É uma cidade antiga, mas ainda eles vivem lá, é super interessante. Eu nunca vi isso na minha vida. O povo ainda está morando nas ruínas, na cidade antiga. É muito legal. Então, resumindo, você gostou de Nepal? Resumindo, gostei. É bem pobre, mas você tem que ver além disso, para ver o tesouro que realmente tem muito. Eu fiquei impressionado, porque não tem perigo. É super seguro. Normalmente, num país bem pobre, é mais inseguro, é mais perigoso. Só que, em Nepal, é muito, muito seguro. Nossa, eu caminei sem problema e nunca senti perigo. A gente estava caminando no meio de nada e não tinha nenhum problema. Eu fui no ônibus cheio de pessoas do Nepal e eu não tinha problema. Então, é muito seguro, graças a Deus. As pessoas são muito bonitinhas, mas são reservadas. Eles não gostam de conflito. De autoconflito, né? É. Então, você sabe, o brasileiro é bem honesto. Então, isso vai ser interessante para ir lá em Alpa. Pelo menos a minha. Mas é muito legal, a gente vai gostar, aproveitar, mas nossa vida vai mudar muito. Vai mudar. E vocês vão fazer parte, vão acompanhar. Vocês vão estar conosco. Agora, vamos ver como vai ser a minha primeira impressão, né? Vamos chegar lá. Ok. Yeah! Palmas! Obrigado, amor, por dividir sua experiência com a gente. Obrigado por assistir. Foi uma honra e um privilégio. Divide com vocês, minha primeira impressão. E até a próxima, no próximo vídeo. Yeah! Um beijo, pessoal! Tchau! Até a próxima! Tchau, tchau!